Música Nossa clínica tem mais de 10 anos de experiência no mercado, com mais de 7 mil clientes atendidos em todo o Brasil e exterior. Você que sonha em camuflar a sua calvície, aí vai uma dica. Sempre procure pesquisar uma clínica, ver pessoalmente o profissional, fazer o procedimento, analisar o mercado, qual o valor cobrado, porque nem sempre o barato é bom. Então eu sempre falo para o meu cliente, pesquisa, hoje tem muita informação na internet, muita coisa no Youtube, no Google, diversos profissionais. Então eu indico você ir pessoalmente na clínica para acompanhar o trabalho. Música 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 Música